Como você bem falou, pouquíssimas pessoas aguentavam a pressão do Mark Care, né? Geralmente era no primeiro round, o cara não aguentava, era muita pressão, muita força. Como foi, é lógico, a gente vê a luta, quem tá fora é uma coisa, mas quem tá na luta é outra. Como foi aguentar todo esse tempo que você aguentou com o Mark Care? O que você notou ali diferencial dele? Olha, eu vou te contar uma coisa pra você, vou falar de sinceridade pra você. A única coisa que me machucou foi o supercílio que abriu, né? Abriu até um pouco com a cabeçada que ele me deu, e ele não podia fazer aquilo que ele fez, entendeu? Ele me pisou, pisou no varia também, porque eu tava com uma guarda muito boa, entendeu? E se eu que machucou o resto, eu ia até o final, eu ia até o final. É o seguinte, eu fiz uma tática que é o seguinte, né? Os dois primeiros rounds, eu ia segurar na guarda, ia fazer uma esgrima de mão, que a minha esgrima de mão é muito boa, né? Que eu não deixava ele bater, e uma guarda boa, né? Ia cansar ele, e no segundo round eu ia pra cima. Mas infelizmente eu quebrei a perna, né? Quando eu quebrei a perna, fiquei sem guarda, fiquei sem minha perna direita. Então sem guarda com aquele monstro, né, cara? Ele amassa muito bem, né? Não deu pra ir até o final, mas acho que eu fiz uma excelência. Eu acho que foi o auge dele, eu acho que foi a grande luta que eu fiz. 25 minutos de montar aquela perna, cara, ele ganhava todo mundo em um minuto, cara. Eu lutei com o melhor lutador do mundo na época, entendeu? O maior lutador do mundo. Todo mundo corria dele, na verdade, né? Todo mundo corria. Eu acho uma coisa que tem que ser dita também. Só um minutinho. O Cabasá que ligou pra mim, tá? E falou comigo, o Cabasá, falou comigo assim, ó, Hugo, eu tinha acabado de lutar o torneio, tinha um torneio que eu fiquei dois anos indo pro Japão, né? Ele falou comigo, ó, tem uma luta aqui, tá, pra você, que ninguém quer lutar. Eu já falei com oito pessoas, e essas oito pessoas, oito lutadores que quer lutar com ele. Eu falei assim, com quem é? Com o Marqueque, quanto que é a bolsa? É tanto. Tô dentro. Fui. Treinei um meizinho, um mês eu treinei e fui pra lá. Na raça. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Na raça, na raça, na disposição, meu irmão. Olha, eu falo sempre uma coisa, cara, eu vou te contar uma coisa muito importante, né, cara? Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto, cara. E nunca dar macharré, sempre andar pra frente. Isso é importante, sabe, cara? Às vezes as pessoas me falam que eu sou muito boneco, mas não, cara, eu sou justo e sou sincero, né? Eu acho que é o seguinte, cara, as pessoas têm que ter honra. A honra é tudo. Eu não quero desmerecer a questão técnica do Marqueque, né? Mas também tem que entender que esses americanos todos ali daquela época eram química pura, né? E era injusto uma luta dessas com esses caras. Não é verdade? É verdade. Olha, eu vou te contar uma coisa pra você. Eu tava no evento, evento maravilhoso, né, cara? O evento ginásio lotado. E tinha umas réplicas do dinossauro, sabe? Tirando o dinossauro, o rex, os... E os caras... E umas réplicas lindas, cara, de 5 metros de altura, 10 metros de altura. E fazia aquele som da batida do pé. Pá, pá, dinossauro, né? E eu desci... Os caras falaram assim, aquece, aquece o canal da outra luta. Eu desci no elevador e tinha uns 50 metros... 50 metros pra entrar no rio, aqui em tapete vermelho, né? Eu tô escutando aquele padrão assim. Pá, pá. Porra, dinossauro... Eu falei assim, esse dinossauro é maneirão. Quando eu vi que ele tava pulando no rio, quem era, não era um dinossauro, não. Era o Marqueque que tava pulando no rio. Aquele barulho. Ele salava sem roupa, meu irmão. 122 quilos de músculo. O cara, parecia um... Porra, teve muitos ali. Se tivesse uma porta pela direita e pela esquerda, saia correndo, meu irmão. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu presenciei no ADCC 2003. Foi em São Paulo, no Ibirapuera. Um tento marcado de última hora lá. Então, o público foi quase zero. Devia ter 50 pessoas vendo. E eu tava lá. Era um desses 50 vendo. E eu tô lá sentado num banquinho ali, uma bancadazinha que tinha lá. Quem sentou do meu lado, do meu lado, foi o Marquer. Ah, que legal. Que legal. Só que é o seguinte, o cara ia lutar com o Ricardo Arona, a super luta do dia, e tava comendo ruffle. Tava comendo ruffle do meu lado. Assim, eu vi um atleta totalmente fora da mentalidade de um atleta. Eu não vi ali um cara assim... Minha visão foi que esse cara era um cara... Realmente um wrestler de primeira linha, tudo mais. Mas mais química do que outra coisa. Essa é a verdade, tá? Não, realmente. Os caras tomavam tudo, né, cara? Os caras eram um monstro. E outra coisa, né, cara? O efeito de um anabolizante, né, cara? Um efeito assim, arrasador, né, meu irmão? O cara fica... O cara não implica a força dele, né, cara? O cara, meu irmão, era totalmente aditivado, né? Quantos desses americanos já morreram aí antes dos 40 também? É, morreu a galera, né? O Henry morreu, né, cara? Morreu. É. E outra coisa, né, cara? Eu tenho ouvido alguma reportagem sobre ele. Ele tá muito mal, né? Ele tá obeso, né, cara? Tem muito problema de saúde, né, cara? É fogo, né? O final é triste, né? O preço é alto, né, mestre? O preço é alto, o preço é alto. É verdade. É, não era aquele negócio da água de coco do Pepe, aquela coisa lá, o açaí, era diferente. Mas vamos lá. É, não era aquele negócio da água de coco do Pepe, aquela coisa lá, o açaí. É, não era aquele negócio da água de coco do Pepe, aquela coisa lá, o açaí.